Olá pessoas, bom dia. Nesse exato momento são 10 horas e 24 minutos. Eu estava previsto para sair às 8 horas. Não deu novamente. Queria subir no Morro do Moreno, mas essa subida e descida vai dar mais ou menos 2 horas. Então não vou fazer isso e hoje eu vou embora. Não vou arrumar as coisas aqui porque hoje eu quero rodar até Teixeira de Freitas na Bahia. E se eu for subir o Morro do Moreno, eu vou perder umas 2 ou 3 horas e vou sair daqui depois de meio dia. Não vou conseguir chegar lá a tempo. Numa próxima viagem, na volta, por exemplo, eu posso até fazer mais turismo. Mas agora até chegar em Aracaju com a moto com problema do jeito que está, com vazamento de combustível, é melhor eu seguir direto e não me atrasar muito. Vamos embora, vou só arrumar as coisas aqui. Um pouquinho a coisa, né? Tentei editar o vídeo, editei o vídeo, terminei de editar o vídeo, mas o computador está com um pequeno probleminha. Na hora de renderizar ele está dando uma hora. A renderização desse computador é de 10 minutos e ele está dando uma hora. Ou seja, algum arquivo está com problema e eu não vou resolver isso agora. Tenho certeza que isso vai demorar e muito. Então na próxima cidade que eu chegar, aí eu faço a renderização e já posto o vídeo se tiver internet. Agora dessa vez não vai dar. Mas o vídeo já está pronto. Vamos ser guiados. Vamos pegar o bagagem agora e vamos sair. Estamos indo. Saindo aqui agora da pousada. Muito boa aqui. Recomendo. Bom dia, pode fechar o portão, tá? Ah, tá. Nada. Bom, ali está a ponto que eu tenho que pegar, só que primeiro eu vou passar ali na loja de peças. Deixa eu aumentar aqui o brilho quase no máximo, senão eu não consigo ver nada. Eu não deveria ter colocado aqui não, que esse Google Maps não mostra não. No dia, durante o dia, ficou muito escuro. Não sei como é que o pessoal não vira isso ainda, velho. Bem legal mesmo. Tem piscina, café da manhã. Eu estou saindo agora 11 horas, repara só, velho. 11 horas. Se eu quisesse ter ido no Morro do Moreno, teria ido pelo tempo. Porque o Morro do Moreno é aqui, aí. Aí, tem que subir aí, aí. Você sobe aí, aí você vai para o Morro do Moreno. Aí tem aquela igreja também que você pode visitar. Então, tudo isso aí dava para fazer. Poxa, o negócio voltou sozinho, foi? Nem vi. Tudo isso aí dava para fazer. Se eu tivesse cuidado cedinho, né? Tomado o café da manhã e já saído para fazer isso aí. Mas, como não fiz, vou esperar a próxima oportunidade. Olha a X3Z da Puxa. Voltei. Fui ali na motopeça, mas chego lá e não tinha o lubrificante que eu uso na corrente. O Motoshy. Da Repsol. Eu só uso esse Motoshy da Repsol. A não ser que eu use o Motul. Porque o Motul também é bom. Mas, eu não uso nenhum tipo de óleo, não. Porque suja muito. A corrente, esse da Repsol, não suja, velho. Peguei a ponte. É a chamada de terceira ponte. Tem muito vento porque ela é muito alta, velho. Essa ponte é gigante demais. Vai pegar um pouquinho de vento, mas deixa ela ir. A velocidade aqui é 80, só que não dá para andar 80 aqui nessa... Olha, eu estava hospedado ali nesse morro, olha. Aqui à direita. Morro do Moreno. Infelizmente, não deu para visitar hoje. Fica para uma próxima oportunidade. Olha o vento. Misericórdia. Eu vou para cá porque tem gente que vai querer passar aí. Eu não queria pegar esse vento agora de cara. Agora a visão é top demais. Olha, do outro lado. Tem até umas ilhas no meio ali, olha. Desse lado de cá também, olha. Ah, sim. Aqui tem várias ilhas. Por exemplo, aquela ilha ali, olha. Para você chegar lá, você tem que chegar por uma ponte. Essa parte aqui da esquerda é o centro de Vitória. É muito bonito, olha. Eu acho que eu vou dar uma passadinha aí, ou não. Vou ver se eu consigo. Dependendo de onde eu vá sair aqui. Aí eu dou uma entradinha ali para passar pelo centro de Vitória, que eu achei muito bonito. Aí eu tenho que filmar, né? Olha o vento. O vento pega na parte de baixo da moto, fica jogando a moto, velho. Agora eu vou pagar o pedágiozinho aqui. R$1,10 o pedágio aí. Para quem vai para Vitória, quem vai para Vila Velha não paga não. Tem um pessoal entregando o panfleto. O que é isso aí? Ah, tem a moto ali, velho. Nem vi. A moto é ali, a express moto. Não viu, já era. Bom dia. Tá certo? Obrigado, né? Aqui é o centro financeiro de Vitória. Aqui. Aqui é a ponte que eu acabei de descer. Só que eu vou fazer um turismo aqui, rapidinho. Dar algumas voltinhas ali pelo centro para me ver como é. E filmar também, né? Eu amei essas cidades, sinceramente. É aquela cidade que tem um jeitinho de cidade pequena, sabe? Mas que tem tudo que tem em uma cidade grande. Eu não sei se eu vá direto. Acho que eu vou direto. Vou pegar a avenida aqui. Tá mandando retornar para o outro lado. Não vou retornar para o outro lado. Eu quero retornar por aqui. Será que eu não vou ter como não fazer um retorno aqui? Aqui. Eu acho que não. E aqui está. A parte que eu queria ver realmente. Só não dá para ficar atrás desses caminhões e desse ônibus. Senão eu não consigo filmar nada. A pista exclusiva para o ônibus acho que é da direita. Então aqui não é exclusiva. Então eu posso andar aqui. Aí. Era isso que eu estava querendo. Era essa parte aqui que eu acho bonita. Acho que essa aqui é a Praça do Papa. O bom é quando você vem com o tempo para você chegar aqui. Aí você vai passear em todos esses pontos turísticos aqui. Vai tirar foto. Filmar. Mas não passar correndo como eu estou passando, né? Eu praticamente estou só passando mesmo. Que da hora. A ponta. Agora. Ah é. Para você ver a altura da ponta. Olha só ali. Shopping. Que shopping é esse? Não vi o nome do shopping. E agora eu vou em direção a orla, né? Pegar um pouquinho da orla lá e depois eu vou embora. Ah, ainda tenho que comprar o lubrificante da moto, hein? Complicado isso, hein? Aí me perguntaram. Ah, a rola de Vila Velha é mais bonita do que a de Aracaju? Me fizeram essa pergunta ontem na live. A de Vila Velha não. Mas a de Vitória talvez, hein? Essa aí é top. Eu vou ter que dar uma paradinha para tirar umas fotos lá na frente. Aqui não. E será que eu consigo ir na ilha? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ir na ilha. Deixa eu ver se ela é fechada ou se você pode entrar. Bom, para deitar. Não tem portaria nenhuma aqui, hein? Então significa que eu posso entrar. Então vamos lá. Vamos dar... Vamos fazer uma visitinha nessa ilha aqui que eu acho ela muito top. Pronto. Olha só. Você atravessou, você já está na ilha. Mas não tem outra forma de você chegar na ilha se não for por aqui, tá? Só tem essa ponte mesmo. Aí tem uma portaria ali. Mas eu acho que pode passar direto. Porque eu vi o pessoal passando aí direto. Como é esse aqui? Acho que pode. Pode, acho que é só ir aqui direto. Dá uma volta e volta. Agora essa ilha aqui, ela é de alto padrão. Ou seja, só mora rico nessa ilha, tá? Não tem nenhuma pessoa... Uma pessoazinha pobre aqui, não. Eu vou dar uma volta em todo... Ela é pequena, então... Para me dar uma volta nela não demora muito, não. Aqui essa rua é sem saída. Porque é uma ilha pequenininha, então... Não tem muito para onde você ir. Imagina eu morar numa ilha dessa, velho. É muito bom. Sinceramente. Porque é uma ilha que você tem... É aqui. Vou até o final da rua, até o final da ilha, né? E depois eu volto. Todas essas ruas que você pegar aqui, de um lado ou para o outro, elas... São ruas sem saída, porque é o final da ilha já. Aqui, olha aí. Olha aqui. É poucos lugares que o pessoal deixa habitar nas ilhas, assim, né? A maioria das ilhas que tem aqui, elas não são habitadas. Elas são reservas de alguma coisa. Será que vai ter algum mirando aqui que eu posso ter alguma visão, alguma coisa? Acho que não tem, não. Olha aí. É, não tem como eu entrar. Eu não vou entrar aqui sem... Sem ter autorização, né? Mas o que eu achei bonito, eu achei. Ali também não tem saída, não. É fechado. Tem uma visão top também. É, é só isso mesmo. Não tem muito o que fazer aqui, não. A ilha não tem um... Como é uma ilha residencial, é tipo um condomínio fechado, ela não tem pontos turísticos, entendeu? Ah, não tem um ponto pra eu ser visitado, senão aqui é um lugar bom tirar foto, essas coisas. Aqui, pronto. Aqui eu vou entrar. Certeza que aqui eu vou entrar. Não vou nem tirar uma coisa da moto, porque aqui não precisa, não. Vamos ver. Vamos ter a visão que a gente tem daqui. Aqui. Olha, tem praia particular, né? Porque... Como é que a pessoa chega nessa praia? É isso que eu queria saber. Como é que chega nessa praia? Deve ter algum caminhozinho aqui. Aqui. Deve ser essa estradinha que deixa você lá na praia. É, olha aí. Que da hora. Será que eu vou descer lá, velho? Deixar a moto aqui em cima e descer lá? O que é que vocês acham? Tem uma pessoa ali limpando. A área de proteção ambiental. Se eu quiser visitar é só pra tirar foto mesmo, essas coisas assim. Mas eu gostei. Agora eu vou naquela praia lá, no final. E depois a gente volta. Não, e de lá a gente vai embora. Vou voltar mais pra lugar nenhum. Voltei. Vamos pegar aqui a orla de novo. Pra gente curtir um pouco mais de vitória, né? Eu vou ver se parei em algum lugar pra tirar mais alguma foto. O bom mesmo é quando você vem... É como eu falei. Vem com o tempo. Você vai caminhar por a orla. Aí é legal. Mas no meu caso, eu tô na correria. Aí não tem nem como tá parando. Primeiro porque eu não tenho onde tá deixando a moto. Por exemplo, se eu parasse aqui e tinha que deixar a moto no meio da rua. Aí já não é legal. A moto tá cheia de baú. Eu teria, por exemplo, você teria que vir com o tempo. Você se hospeda. Deixar a moto na garagem. E vai fazer o turismo. Fazer as filmagens, né? Foi o que eu pensei em fazer isso ontem à noite. Ou então hoje de manhã. Eu deixaria o... A moto lá no... No hotel. Onde eu me hospedei. E viria pra cá. O pessoal aqui não gosta... Não gosta de quem anda devagar, não. Sendo chutado. Ainda anda na... Na linha do ônibus. Na faixa exclusiva de ônibus. Não gosta. Ou então já. Ou então. Vamos lá. Tipas. Aqui você já me separou. Pensou. Ou então agora. T 74. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.